Alô, e aí MC Nego da Marconi, aí encostei no baile da Marconi mano, perdição total, tá ligado? Total, perereca pulando no pau atrás e na frente do paredão, acaba casamento, aí, acaba tudo. E aí MC Sat, também encostei lá e meu casamento acabou, já era, vamos encostar lá e foda-se. Perdição total e elas perdem a postura, baile da Marconi é o melhor baile de rua, é a Marconi bebê, só se envolve. Vai começar o sarra sarra, vai começar o fode, 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 fode. A carozinha tá presente, trouxe a Raquel e trouxe a Bruna, baile da Marconi é o melhor baile de rua, baile da Marconi é o melhor baile de rua, senta sua safada piranha filha da puta, Senta sua safada, piranha filha da puta A carozinha tá presente Trouxe a Raquel e trouxe a Bruna Baile da Marconi é o melhor baile de rua Senta sua safada, piranha filha da puta Senta sua safada, piranha filha da puta Perdição total e elas perdem a postura Baile da Marconi é o melhor baile de rua É a Marconi bebê, só se envolve Vai começar o sarra sarra, vai começar o f... Fode, 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 fode A carozinha tá presente Trouxe a Raquel e trouxe a Bruna Baile da Marconi é o melhor baile de rua Baile da Marconi é o melhor baile de rua Senta sua safada, piranha filha da puta Senta sua safada, piranha filha da puta A carozinha tá presente Trouxe a Raquel e trouxe a Bruna Baile da Marconi é o melhor baile de rua Senta sua safada, piranha filha da puta Senta sua safada, piranha filha da puta Ae nego da Marconi, na moral que baile foi esse hein mano? Festa de 14 anos Caralho MC Sat Que isso, imagina o que vem Canal vai! Sou só eu porra, é o trem Me pica! Tchau! 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 Tchau!